Mais Bendez é Carro Bendez e Carro Bendez é aqui na Exclusiva Automóveis, Avenida Santa Catarina no bairro Floresta, que para este mês de outubro está com um pacotão incrível de ofertas. Olha só, não troca de carro, quem não quer? Porque aqui na Exclusiva Automóveis tem as melhores ofertas, você vem, troca de carro, escolhe tanque cheio ou transferência e ainda vai receber um cupom para concorrer a uma viagem à Fortaleza. É tudo de bom, Suelen, bom dia! Bom dia, Fábio, bom dia, pessoal. Então, essa semana separamos cinco ofertas para você. Venha conferir, assistindo o Bendez você ganha o tanque cheio ou transferência. Venha fechar o negócio com a gente. Vem para cá, vem para a Exclusiva Automóveis. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Exclusiva Automóveis, aqui na Avenida Santa Catarina no bairro Floresta, este é o HB21.6, este é câmbio 6 marchas, é um comfort, único dono, 2017, está bem calçado de pneus por apenas R$ 42.900, eu disse, R$ 42.900. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento da entrada no cartão? Quer financiar 100% com zero de entrada? Vem para cá, aqui você nem mete a mão no bolso e troca de carro na hora. Mais uma super oferta, Figa de Palio, este é 1.4, é um Atrativ, o único dono 2015 ao ano por R$ 31.900, R$ 31.900 e o melhor, o melhor de tudo é que este é na cor do amor. Isso mesmo, na cor do amor, você dentro dele vai ficar um espetáculo. Agora, olha só esta outra super oferta, Nissan Versa 1.6, este é um Flex, ele é completão 2017 por R$ 42.900, R$ 42.900, este é o carro para a família. Gostou? Manda mensagem agora no WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da Exclusiva Automóveis. Aqui você troca de carro, escolhe tanque cheio ou transferência e ainda vai receber um cupom para concorrer a uma viagem à Fortaleza. Mais uma super oferta, Chevrolet Tracker, esta é câmbio automático, bancos em couro 2015, é uma 1.8 LTZ de R$ 60.900, que é o preço da FIP, na oferta para hoje, por R$ 58.900, só R$ 58.900. Agora, para fechar as ofertas, olha só este Audi A3, ele é 1.4, é um Flex, é um Turbo, bancos em couro, ele é top, rotas 20, R$ 2018 é o ano. A FIP é R$ 103.000, aqui na Exclusiva Automóveis para hoje, só R$ 99.900, eu disse R$ 99.900 e o melhor. Você troca de carro, escolhe tanque cheio ou transferência e ainda vai receber um cupom para concorrer, Suelen, a uma viagem à Fortaleza, Nordeste Brasileiro, tudo de bom. Opa, vamos lá, vem aqui, fecha o seu negócio com a gente, avaliaremos o seu carro e ganhe um cupom para concorrer à viagem. Muito bem, quer trocar de carro, quer as melhores ofertas? Então vai para cá, Exclusiva Automóveis, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você!